E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Eu estou na Bandeirantes, em Santa Bárbara do Oeste, e eu fico pensando, por que algumas cidades, às vezes, nem tem um território tão grande, uma renda per capita tão grande, um orçamento tão grande, e consegue ter coisas maravilhosas? Por que nós temos, de repente, lugares que tem aeroportos, tem empresas de grande importe que geram uma grande riqueza em tributação de retorno para a cidade, e outras nós não temos. Santa Bárbara do Oeste, dois terços, fica na área rural, é muito grande o nosso território, água boa, localização excelente, como eu estou dizendo, olha aqui a Bandeirantes, que corta a nossa cidade, por isso, nós precisamos pensar muito além das cidades. Nós precisamos pensar no Estado, no Brasil, em todas as cidades. Você pode fazer a diferença, desde que você tenha criatividade, capacidade, para se articular com o conhecimento, para que isso se transforme em projetos dentro da sua cidade. Meu nome é Eliel Miranda, sou candidato a vereador e faltam 31 dias para as eleições. Nós temos que pensar como nós podemos tornar a nossa cidade, independente do número de população, independente da riqueza atual, em uma cidade próspera para o nosso povo. E, desta maneira, fazer com que a vida, ela seja muito mais digna. E uma vida digna é uma vida que tem o mínimo necessário para se viver, que tem respeito à integridade física, psicológica de todo cidadão. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai. Obrigada.